No vídeo de hoje eu vou te falar 4 manejos para fazer o seu coleirinho largar a tamanca, cantar com força. Então fica comigo até o final desse vídeo, que o vídeo de hoje está top. O primeiro manejo para fazer o seu coleirinho cantar com força é que você precisa criar pregos de território. Todos os dias um pássaro meu vai sempre nos mesmos pregos. O mesmo prego para ele dormir, o mesmo prego para ele cantar o dia todo, o mesmo prego para ele tomar banho de sol. No prego de dormir eu sempre coloco ele distante de todos os pássaros, num lugar bem escuro para ele dormir bem à vontade, bem tranquilo. Na natureza os pássaros quando eles vão dormir, eles procuram uma árvore bem alta, uma árvore bem cheia para que eles possam dormir em paz. Então você tem que deixar o seu pássaro dormir em paz. Eu sei que alguns amigos, às vezes chegam do trabalho e não conseguem ver o pássaro cantando o dia todo. Eles chegam em casa, vão cuidar do pássaro e deixam a luz acesa para o pássaro ficar cantando. E isso pode acabar prejudicando bastante a saúde do seu pássaro, porque ele tem que dormir em paz. O segundo prego de território que eu costumo colocar o meu pássaro todos os dias no mesmo lugar é um lugar de visão aberta. Na natureza os colheiros não ficam em florestas fechadas, eles sempre ficam em campos abertos. Então é sempre bom você trazer eles para o mais próximo da natureza e você vai ver o desenvolvimento do seu pássaro. Cara, se você tem medo aí do seu pássaro ser atacado pelo avião e você trabalha o dia todo, você pode colocar uma capinha na gaiola dele. Porque isso também vai ajudar o seu pássaro a se concentrar muito mais. Um pássaro mais concentrado, ele vai desenvolver muito mais o canto dele. Lembrando galera, sempre pendurado. Os pássaros desenvolvem muito mais quando estão pendurados. O prego do banho de sol eu sempre tento colocar perto do prego de canto, prego de território de canto, para que ele possa sempre ter visão. Todos os dias ele vai comer, os pássaros eles são condicionados, todos os animais eles são condicionados. Ele vai estar no prego de canto dele e ele vai estar visualizando o prego de sol dele. Então ele vai criando esse território. O segundo manejo para fazer o seu coleirinho cantar mais forte, largar a tamanca, é você deixar ele todos os dias dormir do lado de uma janela, para que ele possa acordar e ver a luz do sol, para que ele veja o sol nascendo. Cara, às vezes isso parece tão simples, mas os pássaros ficam muito fogosos quando eles veem isso, quando eles veem o sol nascendo. Se você colocar uma capinha também na gaiola para esse pássaro ele não ver vulto, não ver qualquer coisa passando do lado desse basculhante, e ele se assustar e esse pássaro acabar acordando frio. Então coloca uma capinha nele para que ele possa ficar mais protegido e a capa também é uma excelente ferramenta para fazer o seu coleirinho cantar mais forte. Porque o coleiro, por exemplo, vou supor que eu tenha um aparelho em um canto da casa e eu tenho esse pássaro no outro canto da casa com capa. Todas as vezes que ele escutar o outro coleiro cantando, ele vai tentar cantar para aquele coleiro escutar ele. A capa limita o som ali dentro, então ele sempre vai entender que o canto não está chegando naquele coleiro. Ele sempre vai querer aumentar o tom do canto dele. E a capa também deixa o pássaro muito mais concentrado. Cara, capa é essencial na criação. O pássaro não fica se perdendo com o pardal, com o vitinho, com tudo que passa do lado dele. Então todos os dias deixa ele acordar do lado de um basculhante com capinha, claro, para ele não se assustar com nada que passe ao redor dele ali e acabe acordando frio. Pode experimentar aí que você vai ver a diferença no seu coleiro. O terceiro manejo para fazer o seu coleiro cantar com força é você sempre deixar o pássaro da parelha, o pássaro que você tem. Vamos supor que você tenha dois pássaros. Você deixar um num canto bem extremo da casa e você bota o outro na outra extremidade da casa. Que ele sempre vai tentar alcançar aquele outro coleiro com o canto dele. Se você só tem um coleirinho na sua criação aí, você pode usar o celular. Coloca o canto bem baixinho, bem baixinho, bem distante, mas todos os dias você tem que colocar o mesmo canto. Bota 5 minutinhos, 10 minutinhos, porque ele tem que criar um aparelho com aquele canto. Ele tem que se acostumar com aquele canto. E eu te aconselho aí se você for escolher um canto, escolher um pássaro grego, o grego mais feio e mais mateiro possível que você encontrar no YouTube e coloca todos os dias bem distante dele. Que o grego, eu já falei pra vocês que coleiro Tui Tui tem raiva de coleiro grego. Então você sempre coloca distante pra ele conseguir, pra ele tentar alcançar aquele canto ali que tá no celular pra ele. Não é celular pra ele, é outro pássaro. Com isso ele sempre vai achar que o canto dele não tá conseguindo alcançar tão bem aquele pássaro. E ele vai aumentando o volume do canto dele. O quarto manejo pra fazer o seu coleiro cantar com força é a hortelã. Aquela hortelã que vende no mercado e que o pessoal bota no kibe. Você pode fazer um chazinho dela, ferve, faz bem ralinho. Galera, chá você pode dar qualquer chá pro seu pássaro. Mas sempre tem que ser ralinho ao ponto de não ter o gosto na água dele. Porque se tiver o gosto, você pode sair pra trabalhar, o seu pássaro não querer beber a água por causa do gosto. E ele fica com sede o dia todo e acaba indo a óbito. Então todas as vezes que você fizer o chazinho, pode fazer chá de alfavaca, qualquer chá. Tem que ser bem ralinho. Você pode colocar também as folhas na gaiola, que eles beniscam a folha, tá? E você pode colocar ali duas, três folhinhas no bebedouro. A hortelã vai limpar a gargantinha dele, vai deixar a gargantinha dele muito mais forte pro canto. E outra coisa, é um vermifugo natural. Você não vai precisar ficar usando remédio pra vermifugar o seu pássaro. Porque a hortelã é um vermifugo natural e tem muitos benefícios pra saúde da sua ave. E o melhor de tudo que é natural. Bom, galera, eu espero que eu tenha te ajudado com o conteúdo desse vídeo. E é isso aí. Sorte na vida e sucesso na criação. Deus te abençoe muito. Estamos juntos. Esse vídeo é um oferecimento de Ração 200. Ração 200.